Em Guaxupé, Minas Gerais, o menino de 11 anos leva 38 tiros de chumbinho ao entrar em um terreno para brincar. O garoto de 11 anos está de repouso com as pernas para cima e sem poder andar. Ele deve permanecer assim por tempo indeterminado. O menino brincava aqui na rua, perto da casa onde mora. Ao passar pelo terreno, viu que o portão estava aberto e entrou. Lá dentro, existe um açude para a criação de peixes. Ele chegou inclusive a jogar ração na água, mas se enroscou numa armadilha e foi atingido por vários projéteis de chumbinho. Pela radiografia, os médicos constataram que ele foi atingido por 38 projéteis na perna esquerda e 7 no pé direito. Houve um estouro e aí começou a sangrar meu pé. O dono do terreno não estava no local e não foi encontrado em Guaxupé. A nossa produção, ele disse que não gravaria a entrevista, mas informou que outras pessoas já invadiram o terreno para roubar peixes. Ele foi detido e ouvido pela polícia. A versão dele é essa, que não foi ele e que poderia ter sido outra pessoa que colocou lá esse material.